Estamos bem pertinho da virada de mais um ano. 365 dias se passaram e é muito natural que neste momento passe um filme na nossa mente. Foram tantas lutas, tantas vitórias, algumas derrotas, e a chegada de um novo ano traz também a expectativa de novos momentos, novos sonhos, novas esperanças. Por isso, no Chai Terapia de hoje, eu vou te contar 4 comportamentos que vão te ajudar a viver este novo ano de forma muito mais leve. O primeiro comportamento é o acolhimento. Muitas pessoas comemoram o novo ano felizes e agradecidas, já outras pessoas se cobram e se culpam por não terem terminado o ano da forma que gostariam. Na nossa vida, é preciso muito mais acolhimento. Acolhimento para lembrar que somos seres humanos falhos e não daremos conta de tudo. Para lembrar que demos o nosso melhor no que foi possível e o que não foi, teremos agora mais 365 dias pela frente para fazer diferente. Acolhimento para lembrar que todos estamos em uma jornada e o que vale é o esforço diário para crescermos todos os dias um pouquinho mais. O segundo comportamento que vai fazer a diferença no próximo ano é a constância. Sabem, eu gosto muito de pensar na vida como uma maratona e não uma corrida de 100 metros. Se você gastar toda a sua energia logo nos primeiros metros da maratona, possivelmente você vai se cansar e não conseguirá entregar o seu melhor ao final dela. Então lembre-se que a maratona da vida continua no próximo ano. O que não foi concluído em 2021 está tudo bem, ele pode ser continuado em 2022. O que não deu certo em 2021 poderá ter novas chances em 2022. Afinal, quando estamos em uma maratona, o que vale mesmo é a constância da jornada. Paciência é o terceiro comportamento necessário. Nem tudo saiu do jeito que queríamos em 2021. E em 2022 também teremos os nossos desafios. Teremos acertos, teremos erros, alguns dos nossos planos vão dar muito certo, outros precisarão ser redesenhados. Paciência é necessário para entender que a vida é sobre isso. É sobre tentativas, sobre continuar e persistir, acreditando que cada dia que passa ganhamos um pouquinho mais de maturidade e paciência para entender qual caminho devemos trilhar. Por último, mas não menos importante, vamos fechar com o comportamento do respeito. Aprendemos ainda mais este ano a importância de respeitar o outro, de respeitar que cada um carrega dentro de si um infinito de emoções. E por isso, respeito é mais correto para oferecermos ao outro. Respeito pela luta, pela garra que cada um tem para enfrentar as batalhas do dia a dia. Respeito para saber que eu não vou pensar como você, mas podemos nos amar e nos apoiar ainda assim. Respeito para entender que cada um vive uma fase e um processo diferente na vida. E se não nos respeitarmos, a vida vai ficar muito mais pesada. Respeito também para trilharmos juntos a jornada da vida com quem amamos, entregando o nosso melhor para quem está ao nosso lado nessa caminhada. Eu e toda a equipe do Chá e Terapia desejamos um lindo ano novo para você. Um ano cheio de acolhimento, de constância, de paciência e de respeito. Receba o nosso abraço carinhoso e com certeza nos vemos em 2022 em mais um Chá e Terapia. Até lá! Legenda Adriana Zanotto